Olá a todos, meu nome é Yasmin, eu sou aluna de doutorado do Programa de Biologia Celular e Molecular do Iacena Fiocruz e hoje eu vou mostrar um pouquinho como que a gente usa o banco de dados Zinc. O Zinc é um banco de dados de compostos disponíveis para triagem virtual, além de conter compostos disponíveis comercialmente em formatos 3D e prontos para DOC. Ele é um banco de dados gratuito, que é um banco de dados secundário e portanto ele é curado e tem os seus serviços providenciados pelos laboratórios Irwin e Schochit do Departamento de Química Farmacêutica da Universidade da Califórnia. Ele recebe apoio financeiro do NIGMS, que é o National Institute of General Medical Science, que é uma instituição de suporte financeiro à pesquisa básica, integrante do NIH. O Zinc se encontra na sua versão Zinc 20, que foi disponibilizado em 2020 e vem com novas atualizações, incluindo bilhões de novas moléculas, além de novas formas de pesquisar. Esse é o endereço do site zinc20.doc.org e eu vou mostrar agora como que a gente faz para pesquisar um composto para a triagem virtual. Então a gente clica aqui em Substances, vai abrir essa abinha. Nessa aba a gente encontra esse quadro, onde a gente pode conferir a forma molecular do nosso composto. Então eu vou escrever aqui um composto como exemplo, e ele já mostra para a gente aqui o desenho e a gente também pode editar esse desenho ou desenhar o nosso próprio composto. Aqui embaixo a gente pode escolher a opção de pesquisar por default, que vai ser o padrão apenas da nossa molécula, ou essas outras opções aqui que é uma pesquisa de moléculas por similaridade à nossa molécula. Aqui em cima também tem uma outra aba de pesquisa, onde eu posso incluir o nome do meu composto de interesse e pesquisar diretamente por aqui. Já está pesquisando. Bom, esse foi o nosso resultado. Esse primeiro aqui é o nosso composto de interesse, então eu vou clicar. Aqui na página com o nosso resultado de pesquisa, a gente vai encontrar várias informações sobre o nosso composto. Primeiro o nome do composto, aqui do lado é o desenho da molécula, e aqui embaixo nessa primeira linha algumas informações, como quando esse composto foi adicionado, se ele se encontra em estoque ou não para venda, o peso molecular, a fórmula molecular, a quantidade de ENEIS e várias informações mais específicas. Um pouco mais embaixo, a gente encontra também um catálogo com os vendedores disponíveis para a compra dessa molécula, para a compra desse composto. Voltando aqui em cima, na linha onde tem as informações, a gente encontra a opção de download, que é onde a gente vai clicar para fazer o download no formato mais adequado, de acordo com o programa que a gente vai usar para fazer o dock. Bom, é isso. O Zinc tem várias utilidades, e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.